Música 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 Olha gente Ai, você disse que o meu pai não foi ao pilão de violência, eu sei que foi ele E aí, deixa lá Olha a gente que foi aqui Por que o paparão está aqui? Oi Capitão? Capitão? Gente Olha, meu Deus Tem um papai com ele Olha, gente, ele está se engolindo O que é isso? 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 O que é isso?